Nós 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 Piloto 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 Pintura 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 Rectângulo 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 Toque 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 Igreja 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Saúde 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 Estrada 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 Precisar 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 Nós Nós Piloto Piloto Pintura Pintura Retângulo Retângulo Toque Toque Igreja Igreja Com licença Com licença Saúde Saúde Estrada Estrada Precisar Precisar Cuidado 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 Calendário 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 Rota 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 Nubuado 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 Biblioteca 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 Lua 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Osso Prejuízo Especial 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 Cuidado Cuidado Calendário Calendário Rota Rota Nublado Nublado Biblioteca Biblioteca Lua Lua Qualquer coisa Qualquer coisa Osso Osso Especial 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 Tronicum Eltronicum 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 Cão 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 Estar 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 Serviço Mensagem 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 Ter Além disso Além disso Além disso Além disso Tigre 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 Favorito Favorito Eltronicum Eltronicum Cão Usualmente Usualmente Estar Estar Serviço Serviço Mensagem Mensagem Ter Ter Além disso Além disso Tigre Tigre Soldado 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 Manter 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 Remédio 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 Cozinhar 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 Nascermos 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 porquê 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 rabo 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 comunicar 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 retorna 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 anel 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 soldado soldado manter manter remédio 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 cozinhar 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 nascermos nascermos porquê 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 rabo 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 comunicar 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 retorna 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 anel 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 dê o porquê 올 rox rod rox Logista 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 Descobrir 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 Lidio 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 Susur 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 Sussur Planeta 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 Relatório 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 Lidio Lida 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 Três 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 13 Leve 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 Deixei Deixei Logista Logista Descobrir Descobrir Lírio Lírio Sussurro Sussurro Planeta Planeta Relatório Relatório Líder Líder Treze Treze Leve Leve Terra 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 Quadra 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Venha vanha Venha 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 Fumaça 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Sobrevivência 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 Em 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 Poema 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 Branco 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 Terra Quadra Quadra Cartão Postal Cartão Postal Venha Venha Fumaça Fumaça Mercado 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 Sobrevivência Sobrevivência Em 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 Poema 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 Branco Branco Dor Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Desperdício 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 Bebida 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 Poucos 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 Maio 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 Imagina 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 Veículo 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 Violento 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 Aconselhar 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 Dor de dente Dor de dente Desperdício Desperdício Introduzir Introduzir Bebida Bebida Poucos Poucos Maio 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 Veículo Veículo Violento Violento Aconselhar Aconselhar Espaço 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 Rosa 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 Motorista 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 Significar 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 Programa 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 Lavo 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 Falhou 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 Correr, 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 saltar, saltar, saltar. Espaço, espaço, rosa, rosa, motorista, motorista, significar. Significar, programa, programa, lavo, lavo. Falhou, falhou, ausente, ausente, correr, correr. Saltar, saltar. Esta noite. Esta noite. Esta noite. Esta noite. Ciclo. 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 Perna Inteligente 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 Vestido 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 Tom 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 Tor Novo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Esquerda 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 Esta noite Esta noite Ciclo Gráfico Gráfico Perna Perna Inteligente Inteligente Vestir Vestir Tor Tor Novo Desenho animado Desenho animado Esquerda Esquerda Masculino 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 Friado 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 Selvagem 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 Reciclar 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 Local na Rede Internet Local na Rede Internet Local na rede internet Engraçado 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 Lição 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 Buraco 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 Cheio 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 Diligente 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 Masculino Masculino Friado 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 Selvagem Selvagem Reciclar Reciclar Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Engraçado 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 Lição Lição Buraco 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 Cheio 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 Diligente Diligente trigéde Tigela 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 Um Segundo Solitário 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 Tornar-se 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 Redurável 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 Femoso 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 Mandar 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 Choro 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 Tamanho 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 Coração Coração Informação 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 Tigela Tigela Solitário Solitário Tornar-se Tornar-se Adorável Adorável Famoso Famoso Mandar Mandar Choro Choro Tamanho Tamanho Coração Coração Informação Informação Síntuas 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 Históricum Históricum Histórico Histórico Sugerir 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 Ocultar 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 Acima 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 Caso 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 Cedo 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 Pressa 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 Empurrar Empurrar Empurrar, 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 balde, 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 simples. Histórico, histórico, sugerir, sugerir, ocultar, ocultar, acima. Acima, caso, caso. Cedo, cedo, cedo. Pressa, pressa, empurrar, empurrar, balde, balde. Saudável, saudável, saudável. Proprio. 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 Nevado. 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 Aqui. 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 Luta. 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 Sopa. Sopa Sopa Pesaportes 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 Natureza Natureza Riku 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 Clima 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 Soldável Soldável Proprio 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 Nevado Nevado Aqui Aqui Luta 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 Sopa Sopa Pesaportes 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 Natureza Natureza Riku 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 D D D Solta 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 Diferença 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 Torcer 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 Excelente. Velozes. 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 Sentir. 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 Teste. 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 Através. 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 D. D. Solta. 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 Porcento. Porcento. Diferença. Diferença. Torcer. Torcer. Excelente. 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 Velozes. Velozes. Sentir. 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 Teste. 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 Através. Através Brinquedo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Aceita 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 Orelha 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 Nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades objetivo 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 acontecer 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 canto 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 Já, 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 chavoso, chavoso, chavoso. Brinquedo, brinquedo, um negócio, um negócio, aceita, aceita, orelha, orelha, nas proximidades, nas proximidades, Objetivo, objetivo, acontecer, acontecer, Canto, canto, já, já, chavoso, 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 peru, 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 local, 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 para, 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 resistente, 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 Resistente Indiano 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 Estrangeiro 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 Parque 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 Aguarde 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 Mudança 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 Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Fazer Compras Peru Peru Local 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 Para Para Resistente Resistente Indiano 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 Estrangeiro 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 Parque 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 Aguarde 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 Mudança 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 Fazer Compras Fazer Compras Amarelo 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 Barato 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 Claro 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 Advogado 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 Partida 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 Flutuador 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 Presidente 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 Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Eu Mesmo Noite 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 Relaxar 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 Amarelo 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 Barato Barato Claro Claro Advogado 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 Partida 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 Flutuador 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 Relaxar Relaxar Sepultura 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 Programador 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 Pogás 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 Deus 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 Neve 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 Seu 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 Deitar 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 Lento 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 Lançar 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 Esposa 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 Sepultura 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 Programador Programador Pogás Pogás Deus 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 Neve 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 Seu 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 Lento 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 Lançar 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 Esposa 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 Glets 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 Pargá 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 pegar manhã 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 voa 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 metade 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 olá 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 e 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 Refeição 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 Ponto 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 Armarie de roupa Armarie de roupa Armarie de roupa Armarie de roupa Blitz Blitz Pegar Pagar Amanhã Amanhã Boa Boa Metade Metade Olá Olá E E E Refeição 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 Ponto 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 Armarie de roupa Armarie de roupa Armarie de roupa Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Convite 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 Escriturário 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 Questão 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 Salve 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 Exame 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 Impostar 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 Futuro Classe 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 Bolo 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 Convite 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 Escriturário 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 Questão Questão Salve 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 Exame Exame Impostar Impostar Futuro Futuro Classe Classe Bolo Bolo Seco 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 Plástico 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 Inseto 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 Poupar 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 Inseto 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 Banco 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 Inseto Orgulhoso 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 Engenheiro 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 Seco 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 Plástico 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 Inseto 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 Poupar 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 Queimar 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 Internet 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 Banco 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 Subtrair 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 Orgulhoso 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 Engenheiro Engenheiro Pinista 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 Sólido 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 Solido Pipa 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 Outro 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 Período de Férias 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 Obrigado 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 Pared 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 Eu 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 Longe 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 Clássico 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 Pinista Pinista Solidou Solidou Pipa Pipa Outro Outro Período de Férias Período de Férias Obrigado Obrigado Pared Pared Eu Eu Longe Longe Clássico Clássico Capacete 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 Estude 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 Rápido 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 Atividade 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 Meio 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 Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Criança 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 Tio 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 Borda 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 Azul 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 Como 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 Capacete 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 Estude Estude Rápido Rápido Atividade Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Criança Criança Choque 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 Borda 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 Azul Azul Como 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 Caçar 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 ERROURS HOMEM DE NEGÓCIOS BARMULHO BEIZINDA Bem-vinda 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 Perigoso 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 Ciência Ciência Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Impressionar 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 Personagem 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 Quaçar Quaçar Arroz Arroz Homem de Negócios Homem de Negócios Barulho Barulho Bem-vinda Bem-vinda Perigoso Perigoso Ciência Ciência Em linha Rita Em linha Rita Impressionar Impressionar Personagem Personagem Escritório 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 Diretor 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 Construção 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 Chão Show 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 Clique 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 Mingai 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 Estranho 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 Fritar 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 Brilho do Sol 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 Esqueço 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 Escritor 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 Diretor Diretor Construção Construção Chão Chão Clique Clique Ninguém Ninguém Estranho Estranho Fritar Fritar Brilho do Sol Brilho do Sol Esqueço Esqueço Seir 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 Ampla 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 Evento 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 Enigma 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 Como 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 Verifica 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 Por sorte, ao longo, ao longo, ao longo, ao longo. Elétricum, dragão, dragão, dragão. Sair, sair, ampla, ampla. Evento, evento. Enigma. Enigma. Comum. 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 Verifica. Verifica. Por sorte. Por sorte. Ao longo, ao longo. Elétricum. Elétricum. Dragão. Dragão. Dinheiro. 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 Girganta Club Obedecer 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 Adiante 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 Construir 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 Febre 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 Segredo 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 Enviar 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 Dinheiro Dinheiro Cumprimentar 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 Garganta Garganta Clube 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 Obedecer 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 Adiante Adiante Construir 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 Enviar Querida 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Nubuloso 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Viagem 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 Cavalo 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 Senor 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 Nome 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Nubuloso Nubuloso Nave espacial 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 Cavalo Senhor Senhor Nome Nome Atrás Atrás Bola 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 Feliz 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 Todo 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 Surpreendente 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 Mãe 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 Ganhar Sonho lento Sonho lento Sonho lento Sonho lento Inventar 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 Tumscópio 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 Ordem 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 Bola Bola Feliz Feliz Todo Todo Surpreendente Surpreendente Mãe Mãe Ganhar 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 Sonho lento Sonho lento Inventar 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 Tumscópio Tumscópio Ordem 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 A principal A principal A principal A principal A principal Honesto 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 Amiga 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 Nuvem 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 Cibonete 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 Ouvir 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 Tesouras 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 Lembrar 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 Razão 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 Facto 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 A principal A principal A principal Honesto 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 Amiga Amiga Ciclera Nuvida Nuvida Ca olsa Ciclose Ciclose Novo Goji Ciclose Especial Tesouras Lembrar Lembrar Razão Razão Facto Facto Bravo 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 Parece 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 Mover 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 Rocha 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 Círculo 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 Árvora 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 Sorte 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 Proprietário 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 Bravo 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 Parece 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 Névoa 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 Mover 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 Rocha 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 Círculo 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 Voluntário Voluntário Árvora 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 Sorte Sorte Proprietário Proprietário proprietário, importante, 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 dorido, 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 artista, 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 quiluroso, 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 tráfego, 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 somente, 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 guirson, sombrio, 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 tipo, 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 acreditam, 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 importante, importante, dorido, dorido, artista, artista, caloroso, quiluroso, tráfego, tráfego, sombrio, 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 tipo, 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 acreditam, 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 seguro, 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 edificio, 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 edificio. Difícil Linha 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 Irmão 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 Suave 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 Cultar 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 Opinião 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 Dessear 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 Boa Ocans 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 Difícil 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 Linha 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 Irmão Irmão Dessear Suave 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 Ocans 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 Opinião Opinião. Pesear. Pesear. Boneco de neve. Boneco de neve. Alcanço. Alcanço. Segurança. 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 Caro. 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 Durante. 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 Passar. 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 Máquina. 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 Respeito. 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 Ainda. 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 Fogo. 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 Fogo Exposição 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 Legal 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 Segurança Segurança Caro Caro Durante Durante Passar Passar Máquina Máquina Respeito Respeito Ainda Ainda Fogo Fogo Exposição Exposição Legal 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 Implorar 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 Distrito 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 Questionário 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 Procurar 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 Ensolarado 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 Ovo 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 Vesibol Vesibol Fresco 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 Ilha 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 Enquanto 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 Implorar 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 Distrito Distrito Questionário Questionário Procurar Procurar Ensolarado Ensolarado Houve um Ovo Vésibol Vésibol Fresco Fresco Ilha Ilha Enquanto Enquanto Ventoso 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 Sem 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 Cucar 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 Você 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 Volta 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 Perder-se 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 Alimentação 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 Forte 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 Shampoo 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 Dentista 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 Ventoso Ventoso Sem Sem Colocar Colocar Você Você Volta Volta Perder-se Perder-se Alimentação Alimentação Forte Forte Shampoo 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 Dentista 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 Brilhante Vender 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 Museu Museu Fraco 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 Importam 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 Escolher 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 Mês 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 Frente 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 Temperatura 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 As Vezes As Vezes As Vezes As Vezes Brilhante Brilhante Vender Vender Museu Museu Fraco Fraco Importam Importam Escolher Escolher Mês Mês Frente Frente Temperatura Temperatura As vezes As vezes Baixa 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 Exemplo 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 Cidade 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 Ferrovia 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 Vejo Vejo Avião 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 Escorrendo 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 Corredor 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 Rainha 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 Baixa Baixa Exemplo Exemplo Cidade Cidade Ferrovia Ferrovia Rir Rir Vejo 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 Avião Avião Escorrendo 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 Corredor 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 Rainha Rainha Plantar 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 Mestre 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 Frio 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 Juntos 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Cunitás 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 Abelha 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 Passado 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 Búlweats 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 Pópto 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 Plantar Plantar Mestre 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 Frio 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 Juntos 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 Lado fora Lado fora Cunitar Cunitar Abelha Abelha Passado Passado Poluir Poluir Popped 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 Obrigado.